Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Man MTG. Eu sou o Antônio e hoje vamos jogar com o deck Rakdos Control. É uma lista que eu achei na internet, que eu achei muito interessante, que eu falei Mano, a gente precisa trazer essa lista para o canal. Ela junta a minha carta favorita de Murders com a Chandra para deixá-la ainda mais poderosa e ainda é um deck que usa o Rakdos, que é uma carta que eu sempre quis usar. Tá, lembrando vocês primeiro, né? A decklist vai estar aqui na descrição. Vamos dar uma passada rápida pelas cartas e vamos para as gameplays e vamos testar esse deck na ranqueada. Então vamos lá, a carta favorita que eu falei de Murders é o Roubo Ultrajante. É uma mágica de X manas e duas pretas, você vai exilar X cartas do topo do deck do oponente e você pode olhar essas cartas e jogar e você pode usar mana de qualquer cor para pagar o custo. Só que assim, essa carta já é forte, já é uma carta que eu gosto bastante. Com a Chandra, você poder fazer isso aqui dobrado fica ainda mais legal. Fica ainda mais caótico para a gente, fica mais ultrajante. Mas vamos lá, vamos lá. Nosso deck tem bastante remoções, marcha para ganhar vida para a gente, ajudar a segurar o deck mais agro, monohead. Remoção pontual, remoção pontual. Isso aqui mata Planeswalker também. Liliana para pegar valor. Aqui começa a nossa quantidade de absurdas de globais. A gente tem quatro, fim da fraternidade. A gente tem uma guerra dos dragões anciões, que dá dois pontos de dano a cada criatura. Depois explica os outros capítulos. Três incendiar a casa e dois acobertamento. É muita global. A gente está pronto para enfrentar a deck de criaturas. Mas você me fala, e se o deck que você vai enfrentar não for de criaturas? Então, fim da fraternidade tem uma outra linha aqui embaixo, né? Que você pode destruir artefatos. Então ajuda para destruir os celestes do adversário, para destruir os tokens de pista, qualquer coisa que o oponente tiver de artefatos. Se for um deck de criaturas, você pode se virar com a segunda habilidade daqui. Cadê a outra global? A guerra dos dragões anciões dá dois danos em cada oponente e cada criatura. Sim, mas a parte principal não é essa. A parte principal é você poder reciclar a sua mão e ainda fazer uma ficha de dragão 4-4. Acobertamento mortal, mesmo que você faça sem matar nada na mesa, você pode tirar todas as cópias da Imperatriz do oponente, você pode tirar todas as cópias do Jayce. Então ainda tem uma função, mesmo sendo uma global. Em incendiar a casa, você pode fazer três tokens de diabo vermelho. Então assim, todas as globais, mesmo contra decks que não seriam úteis, ainda tem a sua utilidade. E a carta que eu queria muito utilizar nessa lista é o nosso Hack dos Patronos do Caos. Seis manas, seis, seis voar, atropelar. No início da sua etapa final, o oponente alvo pode sacrificar duas permanentes não fichas. E se ele não fizer isso... Ah, não pode ser terreno também. Se ele não fizer isso, você compra duas cartas. É um corpo bem relevante. Seis manas, seis, seis voar, atropelar. Dá a draw pra você. É muito forte. Eu tava querendo achar uma lista que ele se encaixava. E quando eu vi essa lista, eu falei... É essa. Temos a Shioch também pra gerar valor. Temos o Conde Drácula, nosso Orym, pra também gerar valor pra gente. Gerar tokens com o Life Link. Invasão de Innistrad como uma remoção. E depois serve como uma forma de ganhar o jogo na mão em Condition. Fim pra matar a Imperatriz e todas as cópias dela. Index de controle, o Jace e todas as cópias dele. Celestus pra gente poder ganhar vida e ainda reciclar cartas na mão. Resumindo, a estratégia do deck é controlar o nosso oponente com as globais, com as remoções. E ganhar o jogo no late game com o Rakdos, com a Chandra. Ou com a Shioch. Essa é a ideia do deck. A lista parece bem interessante, mas vamos ver como que ela funciona jogando na ranqueada. Lembrando a todos, antes de fazer partida, nossos pedidinhos padrões aqui do canal. Caso você curta nosso conteúdo e quer deixar o seu apoio, não esquece de deixar o like no vídeo. E inscrição no canal. Clica no sininho pro YouTube notificar quando tiver vídeos novos. Compartilha com o seu grupo de Mesh, com seus amiguinhos. Fica no botão de compartilhar aqui embaixo. A gente precisa do apoio de vocês. Estamos rumo a 3 mil inscritos. E quando chegar lá, a nossa saga em busca do primeiro Monoblack vai se iniciar aqui no canal. Onde a gente vai pegar uma conta nova. E mostrar pra vocês todo o passo a passo. Até montar uma lista de Monoblack que seja delicinha. Então, precisamos chegar a 3 mil inscritos pra que essa saga comece. Então, conto com o apoio de vocês pra indicar o canal pra mais pessoas. Seu grupo de Mesh, que ajuda a gente a chegar nessa meta. Estamos quase lá e precisamos desse apoio. Também, se puder deixar o seu apoio se tornando membro do canal. O canal precisa do apoio de vocês pra se manter vivo aqui no YouTube. Não é fácil viver de YouTube. E essa é a minha meta. E eu preciso do apoio de vocês. Então, clica aqui embaixo no botão de seja membro. Dá uma olhadinha nas vantagens. Lembrando que membros do canal tem acesso antecipado aos vídeos do canal. Inclusive a 4ª Monoblack. Então é isso. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos planos. Se puder deixar esse apoio, eu agradeço muito. Sem mais delongas. Bora irritar nossos oponentes. Bora controlar as partidas. Então, bora pra ranqueada. Ok, bora lá. O oponente começa. Tem dois terrenos que entram em jogo virado, mas tem a cólera. Então vamos equipar. Vamos dar uma olhadinha aqui no topo. Dar uma arrumada. Mais uma lane. Não, né? Eu gosto do Mirrix. Mas acho que não preciso. Especialmente quanto a deck que tem verde, né? Que tem certo acesso a bocejo. Ok. Morceguinho. Vai tirar o fim da fraternidade. Ou vai tirar a marcha. Ok. Eu vou fazer o terreno de pé aqui. Se eu precisar, eu posso fazer a marcha aqui e voltar de Liliana. Vou tomar um. Se ele fizer uma glissa, eu posso fazer a marcha matando esse morcego. Volto de Liliana matando a glissa. Também é outra carta que serve. Então vamos lá. Pra um. Não é nem pra pegar a carta de volta. É mais pra matar o morcego. Ok. Vamos de Lilica. Mesmo comprando uma remoção. Acho que Liliana é a melhor escolha aqui. Um morcego. E você acha que você pode ganhar? Sacrificações devem ser feitas. Tem uma tacada no jugular pra pegar a cabana inquieta. Ok. Bota em duas cabanas e é um problema. Tá, eu vou descartar o fim da fraternidade. Uma boa carta. Subi. Eu vou descartar o que? É uma coisa que nunca esquecemos. Eu vou descartar os celestes. Vou fazer 3 geminhos. Bater na Liliana. Vejo até deixar a Dom de pé. Eu realmente não tenho tempo para você. Deve ser deixado um de pé. Para defender o ataque dele. Ok, não vai ter ataque então. A gente está razoavelmente bem aqui já. Já controlamos esse Golgari. Agora a gente finaliza a Liliana dele. Tem a remoção para a cabana caso precise. Comprar mais um terreno a gente faz a Chandra e está bem na frente. Vamos explorar aqui. Eu queria mais um terreno? Acho que sim. Não é exatamente o que eu queria. Então vamos bater aqui na cara do oponente. Vou descartar essa Collar. Não acho que eu vou querer usar ela. Estou cansada de seus segredos. Vamos subir de novo. Vou descartar o Amargo Triunfo. Pode matar meu diabinho, cara. Não tem problema não. Na cara dele. Vai time. Vamos lá. A gente está pressionando ele com o beatdown de diabinhos. Perfeita. Sexta mana. Vamos fazer a Chandra. Agora ele já concede, né? Falei. Agora ele já concede. Chandra é muito poder para ele. Vamos lá. Não é a melhor mão do mundo, mas acho que dá para jogar. Dois Hacks na mão. Nós dois do deck. Não era para estar aqui. Tudo bem. Vamos lá. Esses Celestis é muito bom. Tem que deixar o Mikix para fazer como terceira mana. Se eu precisar para fazer o fim da fraternidade. Especialmente por ser um Boros. Boros Convoke. Só passar a vez aqui. A gente tem tanto o Takaron Jugular quanto a Marcha. E a gente vai voltar de fim da fraternidade. Então... Provavelmente, né? E aí, amigo? Daniel, o que você tem para a gente? E aí, amigo? E aí, amigo? Tá. Ok. É, com certeza eu vou fazer o fim, né? Para dar uma zerada nessa mesa. Deixou no topo. Temos o lixo? Tá bom. A mão do oponente veio... Bem grosseira, né? A gente mata essa criatura aqui com o Takaron Jugular. E volta de fim da fraternidade para zerar essa mesa. Vou fazer aqui para gerar a mana vermelha. Vamos lá. Três de dano em tudo. E aí? E agora? O que você tem para a gente? Mais uma guardiã. Tá bom. Já começou a encher a mesa de novo, né? Só comprar terreno, tá? Do topo. Tá. Essa carta é boa, vai. Vou fazer os celestes. Que assim eu tenho a chance de poder achar um terreno e fazer a coleira no próximo turno. A gente tá com 18 pontos de vida ainda. Tá relativamente seguro. É, 18 já não é mais, né? Agora é 14. E aí, amigo? Mais alguma coisa? Minha vez? Não é minha vez não. É sua vez, cara. A prioridade tá com você. Boa vez. Não é minha vez. Será que o jogo travou? Eu vou reiniciar o jogo aqui. Opa. Destravou. Vamos lá. Não sei se tinha travado aqui. Mas, já estamos de volta. Sim, eu quero. Eu vou descartar um Rakdos. Terreno, infelizmente, entrei um jogo virado. O que eu tenho que fazer? 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 Eu não preciso, né? Vamos só passar a vez aqui. Vamos fazer a marcha para ter isso para matar essa guardiã. Eu não sei se ele tem a chance de virar três criaturas ou artefatos para buffar um. Ok. Bom, a gente vai voltar de recobertamento e vai tirar todas as cópias do recrutador do deck dele. Para evitar maiores problemas, uma remoção é sempre bom. Vamos lá. Só o Rakdos é o suficiente. Todos os recrutadores. Tchau, tchau, tchau. O deck dele tem chamado da Lider de Guerra para ganhar o jogo. O relógio que é o Drawn dele, né? Bom, vamos destruir. Fazer um tokenzinho aqui de Vampiro. Começar a ganhar vida agora, né? Podia ter feito o Rakdos também. Seria mais interessante. O próximo a gente faz o Rakdos. Ele está spamando sua vez. Vamos mandar aqui para ele sua vez. E mandar o Vorinclex aqui. Pensando. Tá? Tá bom? Vamos lá. Quanto ele pensa, né? A gente está conseguindo fazer uma partida boa contra o Boros Convoke. Que é um dos melhores decks do T2. Pelo menos na melhor de um. Então, caso você esteja curtindo o conteúdo e quer deixar o seu apoio ao canal, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Disseram que tem dancinha do Jorge e tem like. Então, vamos fazer o Jorge dançar. Não esquece de deixar o like no vídeo e sua inscrição no canal. Estamos rumo a 3 mil inscritos para começar a saga em busca do primeiro Monoblack. A gente precisa do apoio de vocês para que isso possa se tornar realidade. Então, caso possa deixar esse apoio, eu agradeço demais. Então, vamos lá. Rumo aos 3 mil inscritos. Se puder também se tornar membro do canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos planos de membro. Tem várias vantagens. A principal dela é que o membro tem acesso antecipado aos vídeos. Bora lá que o jogo não está ganho ainda, né? Definitivamente não. Não quero mais terreno. Vamos de rápidos aqui. Vou bater 2 para ganhar 2 pontos de vida, que pode ser importante. Fazer mais um vampiro. O Thorin já fez bem a função dele. Comprar duas cartas aqui. Essa arte do Harkidus é muito bonita. Vamos lá. Tá bom. Vamos. Posso começar a usar os celestes para ganhar vida também. Tem mais uma Demolition? Na mão? É, amigo. Essa som não está fácil para você, não. Posso bater aqui 10 pelo ar. A Chandra pode causar mais 4. Não é o suficiente ainda. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. GG. Boros Convoke vencido com sucesso. Não esquece de deixar o like. Então, bora para a próxima. Bora lá. Eu começo... Acho que dá para jogar com essa mão. Não é a melhor mão do mundo, mas também não é a pior. Aliás, não está ruim essa mão, né? Chandra, quero. Celestes melhora muito essa mão. Mais um Boros Convoke. Boros Anjos. Nós já temos vídeo aqui no canal com esse deck. É um deck bem legal, bem forte. É muito dependente da Geada. Então, tchau Geada. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link para o gameplay com o Boros Anjos. É um deck bem forte. Vou deixar o link para ele aqui na descrição para vocês, ok? Tá bom? Eu posso ir de Axiok aqui. Mas ir de Axiok ele praticamente vai morrer, né? Ele pode ativar o terreno aqui. Então, vamos lá. Eu vou subir. Pegar um Sorin. Olha, exilei o Sorin, né? Fiz a carta errada. Sempre esqueça que o Axiok, sem clicar na carta, você quer exilar. Não é o que você quer pegar. Se ele ativar o terreno e bater com tudo no Xioq, ele mata a Xioq, tá? Ok. A Xioq tá vivão, hein? Não tá mais vivão. Tinha uma audiência semelhante. Posso fazer a Xandra matar aqui e dar três de dano na cara dele. Vamos lá. Eu também posso garantir que a Xandra fica viva mais um turno, né? Se ele não tiver um Burn. Girando duas manas. Mas não, vamos matar esse anjo. Três aqui e três na cara. Ele tem um Burn. Talvez que eu subisse a Xandra ela ia morrer ainda. A vitória está nas suas mãos agora. Ok. Aqui eu acho que eu vou só passar a vez. Aquele terreno dele tá me atrapalhando bastante o fato dele existir. Aquele... Esse bivac. Então eu quero quebrar ele com o campo da ruína. Tem três, seis, sete manas. Acho que eu tomo quatro aqui. A minha ideia é voltar de cólera, né? Então... Tá bom. Deve ser mais um anjo desses aqui. Vamos quebrar aqui. Chega de ficar preocupado com esse terreno. Eu vou ali fazer um Token com o Mihrix que eu acho que não tem tanta funcionalidade. Vamos lá. Já que eu ia fazer cólera agora não tem tanta razão pra mim fazer o Token com o Mihrix. Ok. Como eu falei era mais uma Vingadora. Tá bom. Vou deixar a Xandra duas manas mais caro. Quatro, cinco, seis. Se eu comprar um terreno ainda posso fazer um. Não compramos um terreno. Vamos fazer três jabinhos aqui e começar a bater. Ainda tem mana pra remoção. Vai time. Vamos lá. Vamos tentar agora fazer a gente virar o beatdown. Tá bom. Ele já gastou o quê? Duas hélices de raiz e dois golpes lampejantes? Não. Dois golpes lampejantes e uma hélice de raiz. Tá bom. Isso aqui deixa indestrutível né. Recense magia e indestrutível. Tá. Vamos tentar matar essa Aurélia. Se ele quiser proteger ela. Tudo bem. Já me livra daquele encantamento. E se não quiser proteger eu já me livro da Aurélia. Então... Só vantagens aqui. Ok. Não quis proteger. Bom. Agora é hora de bater no oponente né. Vai time. Pra passar a vez. E aí amigo. Tá bom. E aí amigo. Tá bom. Vamos ver se ele vai querer proteger. Ok. Agora ele quis proteger. Tá. O ideal seria comprar um terreno né. Pra gente poder fazer a nossa Chandra. Não vou bater. Obviamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mano. Já posso fazer Chandra agora. Bom. O primeiro passo é bater né. Vai Chandra. Quatro aqui. Quatro na cara. Quando eu digo burn. Você burn. Tá bom. É lógico que ele tem o terceiro Lighting Strike. Pra finalizar né. Mas tudo bem. A gente ainda tá na vantagem. Excelente draw hein. Se a Chandra tivesse na mesa seria lindo. Só passar a vez aqui. Pode fazer o roubo pra dois, três, cinco, seis. Comprou terreno. Vamos lá. Seis. Hmm. Acabou. GG. Ganhamos do Boros Anjos. Quando é que tá aparecendo bastante agora. Então. Hack descontrole. Ele tá devastando aqui o meta. Então bora pra próxima. Bora lá. Só manda pra jogar. Por deck agro a gente tem. Uma emoção global aqui. Se for um deck descontrole a gente tem Liliana. Ah cara. Tem um Tiny Bones. Eu quero comprar esses Tiny Bones. Eu quero muito esse patch. É bom que a gente pode ver as animações dele. Tá. Tomou três. Vai Liliana. Vamos matar uma criatura dele. Tem que sobreviver até chegar no turno cinco tá. De preferência que ele não faça uma Thalia. Eu não sei dele. Eu vou ter que pegar esse pack né. Ah. Só porque eu falei dele não fazer uma Thalia. Próxima coisa que ele faz é a Thalia. Tá bom né. Fazer o que. A terceira mana pra Adeline. Tá. Tomou cinco. Poder fazer um Token comigo que eu acho que não tem tanta utilidade. Eu posso guardar esse Takara no Jugular. Ou eu posso fazer o Surin pra tentar fazer ele colocar mais pressão na mesa. Acho que é melhor né. Pensei em fazer o Takara no Jugular pra matar pra ir pra Vanguarda. Pra diminuir a mesa dele. Tá bom. Dois. Cinco. Sete. Nove. Dez. Onze. Pode encher a mesa né. Porque o Fu foi uma vez iniciado. Tá bom. Pode encher a mesa aí. Vai convocar o Cavaleiro Errante Gels? Não. Deixou no topo. Tá em dúvida como atacar, vamos bloquear aqui Ele tem mais uma coisa para fazer Deixa eu botar de cólera aqui, tá? Deixa dando sorte, tá enfrentando deck de bicho É muito bom para a gente Decks de criatura é onde a gente quer estar, né? Na partida Vamos lá Cinco de dano em tudo Ok A gente tem mais uma que dá cinco de dano em tudo Então a gente não se preocupa se ele encher a mesa de novo Ele não para de deixar no topo as cartas Fez tempo que eu não enfrentava o Mono White Tá bom, vamos lá Cinco de dano em tudo Boa, obrigado O que você deixou no topo? Isso agora é de cartas para ganhar o jogo, né? Celestus definitivamente não é uma delas Então vai para o cemitério Apesar que ele poderia reciclar cartas na minha mão Mas vai para o cemitério Vamos ativar o Mirrix aqui e começar a bater com o token de carrapato Vai, time Dá para fazer duas por turno? Cinco, seis, sete, oito Dá Vou matar um desses Já vim rápido para mim, né? Serve Dá dois pontos de dano em tudo Não devia ter feito esse terreno Devia ter descartado Aqui descarta, né? Cartas Não devia ter feito Ok Vamos fazer um carrapato aqui Podia vir o Harkidus para mim, né? Celestus Eu vou descartar Tá, definitivamente não é o que eu quero Eu vou bater Se ele quiser defender Eu posso fazer O fim da fraternidade Se ele não defender Eu só guardo Vamos lá Então, três de dano em tudo Ok Ele vai fazer agora também aquele Recrutador Vai bater três na minha cara Quatro na minha cara, né? Sete ali na minha cara Um pouquinho mais Xandra Foi muito somente Grauta Vamos lá, então Dois aqui? Dois aqui Sim, eu pago uma, mano Vamos bater um Vamos lá Tomando a frente de novo aqui Hoje a gente tá com sorte Tá enfrentando só deck de criaturas Rápidos? Opa Quero Vai time Eu vou subir ela aqui Pra gerar duas manas Não faz diferença Gerar um carrapato E passar a vez Comprar duas cartas Acabou o jogo, né? Bom jogo Foi bom jogo, cara Gostei da partida Foi realmente um bom jogo Cheio de reviravoltas Foi uma partida Bem interessante GG Natron Belo jogo, cara Bora pra próxima Ok, bora lá Essa mão tá boa A gente tem Collar aqui Tem Celeste pra acelerar Mirrix Quero Pro deck de controle Mirrix é uma carta boa Ok Deck de controle Provavelmente, né? Bom Vamos tentar jogar O Celeste Não mesmo? Ok Caiu que nem uma pedra Então devia ter jogado A Liliana Sim Eu quero Comprar uma carta Vou descartar a montanha Vai a choque Vai a choque, né? Vamos lá Vou fazer dois tokens aqui Ele tem remoção Agora ele tá tendo prioridade Que ele não tava tendo até agora Então ele tem provavelmente Aquele Audência Batídica Uma remoção de duas malas brancas Perdeço Ok Tem problema Tá bom Eu vou Eu vou Vou dar quatro de dano na cara dele Vou fazer mais um aqui Vamos exilar mágicas Nada que eu acho que eu vá querer usar Exilou aqui Além das mágicas Ok Poder da Chandra Contra o deck de Controne GG vencido Com sucesso Não é só agro Que a gente vence Ok Bora lá Essa monta é esquisita Mas vamos lá Vai Confiar no coração Das cartas Que a gente vai comprar terrenos Tá Preciso guardar esse mix Pra fazer de preferência Como terceiro terreno Pra gerar a segunda vermelha Porque nossa mão inteira É de duas manas vermelhas Pra comprar um terreno Aí vai complicar Nossa situação Tá bom Vamos matar aqui Ok Terreno vermelho Já ajuda bastante Tá Ele não tem nada Pra fazer É meio estranho Tá Tá bom Eu não sei se eu vou ter A maná Vermelha Pra matar Tudo Hum Difícil escolha Se eu fizer o Mirrix Eu garanto a segunda vermelha Agora Mas eu não vou ter Segunda vermelha Depois Mas acho que eu tenho Que fazer isso aqui Aproveitar que eu posso Caçar essa mágica Nesse turno Perfeito Vai Ráquidos É um blocker razoável Ainda vai me dar Dois downs A menos que ele queira Sacrificar o recrutador E o chamado Fazer o Ráquidos Trabalhar aqui Né Nesse vídeo Perfeito De forma de ganhar Pontos de vida Tá Nossa situação Não tá nem um pouco Confortável Tá aqui Nem um pouco mesmo Ok Eu consigo zerar Essa mesa Tá O problema é que eu tô com Seis pontos de vida Vamos lá Ele podia parar De comprar bicho Né Mas é lógico Que não vai parar Porque pararia Tá Aqui eu tenho Que fazer a Chandra Pra dar Cinco pontos De dano Nas duas criaturas Cinco aqui Cinco aqui Se ele não me matar Agora a gente ganha Na volta Ele mandou bom jogo Então acho que ele É Ele tem letal Mas a gente quase Conseguiu voltar Pra esse jogo Vai Uma partida boa Se ele não matasse Batia seis Aqui Fazia a guerra Do dragão ancião Dava mais dois pontos De dano Tá bem Mas foi um belo jogo Vai Ok Bora lá Tem muito terreno Aqui na minha mão Mas acho que dá Pra brincar A batalha do Quintoros Então vou esperar Outro Boros Convoke Hoje tá sendo Dia do Boros Convoke Né Tá Não é Boros Convoke Seleza e Encantamentos Bom Seleza e Encantamentos É um deck que eu sempre falo Sofre muito Pra remoções A gente tem Uma mão Praticamente de remoções Então Na teoria A gente tá bem Nessa partida Eu vou tomar um aqui Cami Ok Eu acho que eu já posso Voltar de Vindo a fraternidade Pra dar uma zerada Já nessa mesa E obrigar ele A continuar se mexendo Né No jogo Esse Cami atrapalha bastante Tá Por fato Que ele volta Do cemitério Ele atrapalha bastante E é lógico Que o componente Vai ter duas Só passar a vez aqui A gente tem a marcha Pra matar esse Cami Deixa eu ver uma coisa Quando o Encantamento Vindo do campo de batalha Vamos lá Três pontos de dano Aqui no Cami Posso fazer o Axiok Aqui Mas acho que eu não Preciso fazer Fazer o Axiok E pedir pra tomar Uma ossificação E uma Audácia E esse Calyx Ganhar o jogo Sozinho Tá bom Bom Nosso deck Tem muita Global Então Na teoria A gente tá bem Nessa partida Audácia Como eu falei Que ele tinha Imaginava Já 4 pontos De dano No Calyx Vai voltar Os dois Cami Pra mão dele Vai Isso é ruim Com toda certeza Mas não tem Muita o que eu fazer Agora a gente tem Dois Axiok E a gente faz Axiok Fazer dois Kotoko Fazer um terreno E só passar a vez Essa arte do Axiok Também acho Muito bonita Eu gosto de pegar As artes bonitas Das cartas Que eu gosto Por exemplo Do Hakdos Desse Axiok Tá Eu imaginei Que ele tinha Uma audácia Duas Eu não imaginei Mas ainda não é o suficiente Eu matar meu Axiok Agora é Provavelmente Eu vou deixar matar Né Não que eu tivesse Muita escolha Mas Xandra dando Um ponto de dano Na companheira E um ponto de dano Na cara dele Ou Axiok Eu vou de Xandra Né Fazer Aqui Bater dois Na cara dele E vamos lá Posso começar A fazer um beatdown Com meu terreno Agora Começar a pressionar Esse oponente Porque tipo Por enquanto Tá sem pressão Nenhuma Praticamente No jogo Vai fazer os dois Cames Eu mato os dois Mais com a Xandra E ela ainda Fica viva Tá Vamos lá Três Xablau Xablau Vai A Xioque Sobe o A Xioque Tanto faz aqui Então eu vou exilar o terreno virado Pegar o terreno de pé Vai cavalinhos Vamos lá A gente tá bem na frente aqui Tá Não tá ganho O jogo ainda Mas a gente tá bem na frente Agora a gente pode fazer Amargo Triunfo dobrado Pós a Xandra Sem problema Acho que é GG aqui né Dificilmente ele tem algo Que ele possa fazer Que salve ele Tá bom Sem problemas Vou pagar três pontos de vida Mata aqui Mata aqui Ativa o terreno Sobe o A Xioque Tanto faz ali e tal Eu devia ter pego a Isso aqui pra minha mão Pra dobrar aqui Mas já é letal aqui Então não faz diferença Nem me preocupei Porque já era letal Mas o certo Seria eu ter pego Assim gera a casa Pra minha mão Ter feito dobrado Pra fazer seis jardins Essa teria sido a jogada certa Mas Celeste de encantamentos Vencido com sucesso Bora pra análise do deck Vamos lá O que eu senti do deck Jogando com ele Contra decks de criatura Cara, esse deck é lindo Você zera a mesa Muito fácil Deck de controle Eu peguei uma vez só E não foi a match Mais difícil do mundo Ele é demasicada Mas a gente tem muito Pronezoker Que é uma carta Que gera muito valor Contra decks de controle Então Não é a pior match Do mundo também Então Resumindo O deck se comporta bem Contra as duas vertentes Principais do meta No momento Que é o Boros Convoke E o Azoros Control Porém Tem um no meio Que também Tá começando a aparecer Que é um deck De combo De cemitério Que é O de terrenos É um Temur Terreno Se eu não me engano Que usa Cartas que voltam Todos sendo cemitérios Campo de batalha E a gente não tem Uma resposta Pra esse deck O roubo trajante É uma carta boa Contra o deck de combo Porque ele vai Ele usa bastante o deck Então você faz o roubo trajante E você pode acabar Milando todo o deck Do oponente E não é um deck Muito rápido Então Dá pra combar Cachandra Porém Se você não fizer isso Dá pra você perder O jogo muito fácil A gente não tem Respostas pra exilar O cemitério Nessa lista Então O deck de combo É o ponto fraco Desse deck O deck de combo De terrenos Nesse momento Mas Boros Convoke Você tá cansado De perder O Boros Convoke Esse é um deck Muito bom Pra você jogar Tem muita global Tem formas Pra você tirar Todos os artefatos Pra ele não poder Fazer aquele demolition Tem formas De ganhar pontos de vida Com os celestes Com os tokens Do Sorin É um deck Que é bem completo E é bem funcional Até a margem Também pra ganhar pontos de vida É um deck Que é bem funcional Principalmente nesse meta De Boros Convoke De Mono Red Então É um deck bem divertido Infelizmente É um deck bem caro Pra fazer A maioria das cartas Que são raras Ou míticas Então se você não tiver Essas cartas ainda Aí você tem que dar Uma olhadinha direitinho Nos seus recursos Pra saber se vale a pena Ou não fazer Não é um deck Tiro 1 Tá É um deck pra brincar Pra se divertir Inclusive Deixa eu mencionar pra vocês Qual foi o meu resultado Com esse deck Enquanto eu estava gravando Que é uma coisa importante Nós tivemos um resultado Impressionante De 8-3 Não é o pior Resultado do mundo De longe É um resultado muito bom Só que a gente pegou Muitas partidas Contra deck agro A gente não pegou Nenhum deck combo Então Na teoria A gente pegou A boa match Do nosso deck Então Precisa testar mais Esse deck Pra poder dar uma cravada Sobre a força real Desse deck Mas o principal Ele é um deck divertido E ele cumpre essa função Eu queria jogar com o Hark Dos Patronos do Caos Trazer aqui pra vocês E eu consegui fazer isso Nesse vídeo Então Além da minha carta favorita Que é o Robo Trajante Gostei bastante Essa lista dá pra aprimorar Vai ter muita carta boa Harkness vindo na próxima coleção E eu tô ansioso Pra poder melhorar Esse deck Essa é uma lista Que dá pra aprimorar Bastante com a próxima coleção Tô muito ansioso pra isso Mas é isso Espero que tenham se divertido No vídeo de hoje Não esqueçam de deixar O like no vídeo Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Nós estamos rumo Aos 3 mil inscritos Precisamos do apoio De vocês pra chegar lá Então se puder Se inscrever Caso não seja inscrito Se puder compartilhar Com seus amiguinhos Ajuda o canal A chegar mais longe Ajuda a espalhar A palavra da Black Mana E ajuda a gente A chegar nessa meta E começar a nossa saga Em busca do primeiro Monoblack Aqui no canal Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do deck Nos vemos na próxima Com outro vídeo Até lá E fui